Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal hoje eu trago para vocês uma moeda de 10 centavos o ano é 1997 e fim da república. A Sinox tiragem de cunhagem foi de 265 milhões de moedas e essa moeda aí pode atingir até 200 reais. Eu vou dar a dica para vocês agora. Pessoal mas antes quem não é inscrito no canal se inscreva no canal já clica no sininho para que vocês não percam as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz aí todos os dias. Então eu vou passar aqui para vocês o valor aí de uma reversa invertida. Pessoal se você tem uma moeda dessa em casa vai lá corre lá e vê se ela não é reversa. Se ela for reversa invertida eu vou mostrar aqui para vocês em dois catálogos o valor dessa moeda reversa invertida. Pega a moeda de frente dá um giro. Aí finge tem que vir de ponta cabeça né. Eu vim assim ó. Vendo? Aí é reversa invertida. É muito mais fácil vender uma moeda dessa do que uma moeda normal né. Então as reversa tem mais valor. Bom, primeiro catálogo é o catálogo é esse aqui ó. A Sinox 3.59 gramas 22 milímetros. 1997 reverso invertido. 100 reais MBC 150 soberbo de 200 reais flor de cunha. Aí temos aqui também esse esse catálogo aqui ó. Que bate aí as flor de cunha né. Só a MBC que é menos. 1997 265 milhões de unidades né. Reverso invertido é 40 reais MBC e 90 reais soberbo de 200 reais flor de cunha. Nesse catálogo a flor de cunha o valor é o mesmo né. Muda só aí o soberbo aqui ali é 100. Aliás lá é 150 e aqui é 90. E a MBC aqui é 40 e lá é 100 reais. Então há essa diferença assim. Sempre lembrando que esse catálogo é uma referência de valor né. Então você pode vender ela por menos ou por mais aí. MBC ou flor de cunha. MBC é uma moeda igual essa minha aqui ó. Flor de cunha são moedas que nunca circulou né. Então tá aí pessoal. É rápido o vídeo. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu. Tchau. Tchau.